Dalip Singh Hanna Esse lutador indiano, mais conhecido como Grande Kali, sofre há muitos anos de acromegalia, uma doença que compromete o funcionamento da glândula pituitária. Um dos possíveis sintomas é o aumento descontrolado do tamanho de uma pessoa, mesmo após o término do período de crescimento biológico de seu corpo. Por isso, esse cara cresceu até 2 metros e 21 centímetros. Mas esse gigante, cujo nome verdadeiro é Dalip Singh Hanna, decidiu usar esse recurso ao seu favor. Desde cedo, o cara começou a treinar pesado, algo que mais tarde lhe rendeu dois títulos de Mr. India e um cargo na elite da polícia do país. Em 2006, o fisiculturista recebeu um convite para se apresentar na lendária promoção de Wrestling WWE. Lá ele conquistou o título de campeão mundial dos pesos pesados. Mas é claro, o Grande Kali teve que superar muitas dificuldades pelo caminho. Em primeiro lugar, foi muito difícil encontrar um bom treinador e um equipamento adequado para suas medidas. Em segundo lugar, o atleta teve que gastar uma grande quantidade de dinheiro para manter a dieta necessária. O Dalip conta que devido ao treinamento ativo e ao enorme tamanho de seu corpo, ele tinha que comer 5 frangos inteiros e cerca de 40 ovos por dia para manter os níveis de proteína no seu corpo. Há alguns anos, o Grande Kali encerrou sua carreira de lutador, mas agora dirige sua própria escola de luta e já há algum tempo se tornou um cidadão americano. Até hoje, ele é considerado um dos maiores lutadores da história do esporte, além de ser a maior pessoa do mundo do levantamento de peso.